Tua pele, teu carinho, teu amor Tua pele, o teu corpo, teu sabor Tua pele, o teu jeito, teu calor Tua pele, teu ciúme, teu ardor Tua pele, teu costume, teu amor Tua pele, tua essência, tua flor Natural como a tua essência Tua Cosméticos, a nova linha de beleza da rede T-Farmácias Tua Cosméticos